Sim, você pode dizer que o y1, yn é igual a isso que está aqui aplicado, x1, xn. Isso que está aqui eu posso mudar o nome dele, se eu quiser eu posso matizar de um f, grande. Está certo? Bom, esse f, portanto, é um mapeamento que leva de rm em rm, direto. Vocês concordam que o que acontecer com a função f pequeno é imitado nos espaços rm e rm pelo f grande? O que esse f grande está fazendo? Ele está fazendo uma mímica do que acontece nas variedades entre o que acontece nos pontos de rm e rm. Está certo? Se esse f passear de p para p' igual a certo f, p' aqui, esse cara vai passear de x1, xn para x... A coordenata de seção do p' vai para x barra 1, x barra m e ele vai dar o y barra 1, y barra m. Não é isso? Então o que acontece? O que o f faz ao sair do m e ir para o n, o f grande faz entre os rm e rm correspondentes. Ele está copiando a ação do f pequeno. Ah, o f pequeno é descontínuo? O f vai ser descontínuo. O f grande vai ser descontínuo. Ah, ele é suave? Não, o f grande vai ser suave. Suave, cuidado, não dá para definir ainda. É exatamente disso que a gente está falando. Agora a gente pode definir o que é o mapeamento f, que seja suave, se a gente quiser. Olha só. Eu posso agora dizer o seguinte, olha. Definição, f é diferenciável se f o for. Definição. Isso tem que ser uma definição. Porque esse conceito, em absoluto, não tem sentido. Você não tem aqui o conceito de métrica. Você não sabe fazer f de p mais delta p menos f de p. O que é isso? O que é f de p mais delta p menos f de p? Que é o que você precisa, né? Porque a definição é derivada, não é isso? O que é isso? Eu não sei. Todo mundo concorda? Eu não sei o que é p mais delta p. Por que eu não sei o que é p mais delta p? Eu não sei o que é p mais delta p. Eu não sei o que é p mais delta p. Porque eu estou numa variedade, né? Quer dizer, eu estou no espaço das jacas, né? Eu não sei somar uma jaca com a outra. Eu não impus isso. Eu não tenho a lei de composição da variedade. No futuro, talvez distante, a gente fale sobre variedades com uma lei de composição. Em particular, grupos de Li, que são variedades. Tá certo? Então, quando eu falar de grupos de Li, eu vou estar falando de uma variedade onde existe uma lei de composição. Pode potencialmente ser um grupo abeliano, pode ser uma soma também. Mas agora não. Agora eu não sei. Eu estou falando de variedades em geral. Não estou falando de grupos. Tá certo? Então, eu não sei o que é isso. Isso é o que eu sei. Isso é o que eu não sei. Mesmo que eu soubesse o que é isso, eu não sei o que é isso. Porque eu teria que ter uma lei de composição também nesse espaço aqui. Tá certo? Então, eu estou ferrado. Se eu quiser definir uma derivada de uma certa função entre variedades, direto, em termos da função. Desculpe, eu estou ferrado. Se eu quiser fazer essa definição, diretamente em termos da função. Porque, não há leis de composição, eles não são espaços vetoriais em geral. M e M não são espaços vetoriais. Mas, esse tal de F, que está associado com o F pequeno, está associado com o F pequeno, de uma maneira interessante. FI é menos 1, que se, ou seja, ele tem aplicações que têm inversa. Ok? E cuja composição também é inversível e é diferenciável, etc. Então, você fazer esse tipo de coisa aqui, te dá uma função ou uma aplicação de RM em RN. Ora, aplicações de Rm em Rm Eu sei derivar Eu sei dizer o que é F De x mais delta x Menos f de x Aqui eu estou simbolizando por x O vetor x1xn x1xn Isso eu sei fazer A chegada disso Eu também sei o que é Eu chego em Rm Em Rm eu sei fazer Subtração de vetores Está certo? Então, essa função Que copia Que imita a função f pequeno Eu sei definir Uma derivada para ela Se eu quiser Se ela permitir também Porque nem toda função É diferenciável Para qualquer ponto Do domínio dela Mas eu sei definir Uma derivada Para esse cara Posso dividir por delta x Por exemplo Um dos delta x Sem problema E aí vai virar uma derivada parcial Está certo? Então Você não pode dividir Porque no caso Delta x é um vetor Delta x é um vetor Delta x é um vetor Eu não estou dividindo por delta x Estou dividindo por delta x O iésimo componente do x O iésimo componente do vetor Sou bobo Mas não sou tanto Está certo? Então a ideia aqui é a seguinte Eu vou atribuir Ao f As propriedades Das quais esse f grande Gozar Se o f grande For diferenciável Eu vou dizer que o f pequeno É diferenciável O significado de dizer f pequeno é diferenciável É exatamente esse A composição Desse cara Com Duas coordenatizações Uma em cada Variedade É uma função diferenciável De RM em RM E olha que maravilha Essa definição É independente Da coordenatização particular Estou te verando Isso é super fácil de ver Vamos supor que você Fizesse uma outra Coordentização aqui Si E vamos supor que você Fizesse uma outra Coordentização aqui Fi Então você poderia Definir um f Que seria o seguinte Seria Si Bola F Bola Fi Menos 1 Vamos supor que o f Seja diferenciável Está certo? O f é diferenciável Então Pela minha definição Ele é diferenciável Se o f grande O for Então o f grande É diferenciável Está certo? Se o f é diferenciável O f grande É diferenciável A pergunta é Será que o f' Linha diferenciável Se o f grande for diferenciável? Olha só E aqui dá para a gente Apreciar O significado Do requisito Que nós colocamos Para as funções de transição Eu posso compor Eu posso compor aqui Com o psi É menos 1 Psi Vocês concordam? Tem que ser nessa ordem Porque o psi' Tem que atuar Num cara Que está em n Ok? Enquanto que o psi Tem que atuar Num cara Que está em n Também Então Eu substituo A atuação do psi' Pela do psi Mas eu compenso Com o psi A menos 1 Então Isso aqui É a identidade Lá do n Lá do aberto Lá em questão Né? Agora Isso aqui tem o f E aqui eu tenho FI FI A menos 1 Composto com FI Composto Com FI A menos 1 Está certo? Isso também É a identidade Do m Tá? Isso eu pego Um ponto P Do m E levo No mesmo ponto P Ele pega o ponto P Leva no cara Que é x1xn Xm Pega o cara Que é x1xn E traz de volta Para o p Então pega p E leva em p Então isso é a identidade Né? Agora olha só Esse objeto aqui Né? É o f, né? Então o que a gente tem aqui É o seguinte Eu tenho XI' Composto com XI A menos 1 Composto com F Né? Composto com FI Composto com FI As funções de transição Os dois Por hipótese Correspondem a Coordenatizações Diferentes Da variedade Está certo? Então Esses casos aqui São difiomorfísicos Eles são diferenciáveis Para ser infinita A composição de funções diferenciáveis É uma função diferenciável Prove Está certo? Isso não é nada difícil de mostrar Né? Mas é mais ou menos Intuitivo Né? Assim O que é diferenciar? X mais delta X menos X Se o negócio existe Para a função original Se ela é diferenciável E a função da função Também é diferenciável É claro que Esse negócio vai existir Para Régua de chai Régua da cadeia Né? A bela chama A atenção Então Isso é uma função diferenciável Que pode ser infinito Essa é outra função diferenciável Que pode ser infinito E essa Por hipótese É uma função diferenciável Então o resultado F' É diferenciável também Portanto Esse conceito De uma função ser diferenciável De uma aplicação ser diferenciável Ele é independente Das coordenadas particulares Que eu coloco Sobre a variedade Isso É uma coisa preciosa Dentro Da teoria de variedades É que a gente tenha Afirmações Que não dependam Do sistema De coordenadas Afirmações 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 Que são intrínsecas Tá? Na literatura A palavra Intrínseco Quando se refere A variedades Quer dizer Exatamente isso São afirmações Independentes Das coordenadas Que você está usando Certo? Objetos Geométricos Afirmações Teoremas Seja lá o que for O conceito De diferenciabilidade É um conceito Intrínseco Se uma função F For diferenciada Em uma determinada Carta Ela vai ser diferenciada Em todas as cartas Que você conseguir Imaginar Tá? Então a gente já chegou Numa coisa Na qual Nós não chegaríamos Se a gente Não tivesse Imposto Que as nossas funções De transição São difeomorfísimos Quer dizer Aqui eu chegaria Se eu simplesmente Inclusesse Que as minhas funções De transição São diferenciáveis De classe C1 Ou seja Que só existe A derivada delas Mas eu vou Generalizar Essa coisa De ser diferenciável Para ser diferenciável De classe C infinita Tá certo? Então F É diferenciável Essa é outra definição De classe C infinita C F O for Aí sim Aí é uma escala Eu preciso Que esses caras aqui Sejam diferenciáveis De classe C infinita Se eu quiser Definir Funções Suaves De uma variedade De outra variedade Se eu não quiser Tudo bem Aí eu posso ir até A classe CK Para o K Que me interessa Né? Mas se eu quiser Definir funções Suaves Eu preciso Que as funções De transição Sejam funções Diferenciáveis De classe C infinita Ok? Então Essa é a primeira Mas é o primeiro exemplo Vamos dizer A primeira situação Em que a gente Copia O que está acontecendo Na variedade Para o que está acontecendo Entre os RNs e RNs Mas essa não será O último exemplo Dessa coisa Vai acontecer isso Mais vezes Muito mais vezes Daqui a pouco Para ser mais preciso Daqui a pouco Quer dizer Pode ser na próxima aula Inclusive Né? Deixa eu só fechar Esse tópico Porque realmente A gente está chegando Né? Limeado A aula Seguinte Né? É Só falando Sobre a definição De curva Né? Curva Aperta Certo? Em M Né? Com a variedade M Você vai Vai dizer Que é o seguinte É um mapeamento Suave Alpha De AB Um certo Intervalo Aberto Na variedade Suave Isso é uma curva Aberta Tá certo? Aí você tem Por conveniência O zero No meio Desse intervalo Aberto Tá certo? No intervalo Aberto Dos reais Realmente Então isso aí É uma curva Aberta Né? Quer dizer Você pode Imaginar Né? Que você tem Aqui o seu Intervalo AB Né? E aqui é o teu Alpha Você vai descrever Um conjunto De pontos Aqui na sua Variedade Isso é suave Isso é suave Tá certo? Então esse Mapa aqui Embora a gente Não possa garantir Que a coisa Seja assim Exatamente Mas é Intuitivamente Né? Aparece na cabeça Da gente Intuitivamente Né? Você vai dizer Que você tem Uma curva Fechada Né? Curva Fechada Se o Alpha Agora For um Apeamento De S1 Na sua Variedade Certo? Também suave Do círculo Certo? Então isso é uma curva Fechada E uma função Aí o nome Função Né? Coloca aqui É um mapeamento Suave F De N Nos reais Certo? Aí os reais São entendidos Como uma variedade Também Certo? Um intervalo Aberto a B Claro que você pode Descrever Como uma variedade Até covardia Né? Mas tudo bem Né? O S1 A gente acabou de ver Que pode ser Descrevido com uma variedade E os reais São também Uma variedade Então todos os três São sub-exemplos De mapeamentos Entre variedades Certo? Curva aberta Curva fechada E função Certo? Muita ênfase Nesse mapeamento Aqui Que vai ser Muito importante Para nós Na hora que vem Para a gente Definir vetores Certo? E Só para a gente fechar Deixa eu dar Um conjunto Específico Um mapeamento Específico Muito importante Também São chamadas Funções coordenadas Mais um exemplo Funções Coordenadas Crescífico Crescífico Mapeamento A gente chama De finir É um conjunto De funções De m Dos reais Certo? Mi igual a 1 Até m Em princípio Certo? E eles funcionam Assim Você pega O seu P-I Aplicado No ponto P do M Da sua variedade Ele é P-I Composto Com Filho P Onde Onde Esse P-I É a projeção No sentido De coordenadas Cartesianas Mesmo Na Miésima Componente Do ponto X1 Xm Tá certo? O que O ponto P A gente leva Nas coordenadas Dele O P-I Pega Essas coordenadas E leva Na miésima Componente Então o resultado É o X-I De P Que é um Número Real Tá certo? Então isso aqui É um mapeamento Que pega A variedade Pega um ponto P Da variedade E me devolve A um número Real Tá certo? Esse aí Vai ser interessante Também Quando a gente estiver falando De bases De vetores Sobre a variedade A gente vai chegar lá Tá de bom tamanho Isso aí Valeu Alguém me lembra Na aula que vem Na quinta-feira Né? Pode dizer Sem problema